No campo com vaqueiro, no oferecimento de Ponta Negra Fito, empresa amiga do produtor rural, serve clube, lazer para toda a família, SOS Rastreamento, não dê chance pra ladrão, a SOS é a solução e Cacá Escape, tudo em escapamentos e catalisadores. Bom dia, bom dia meu Rio Grande do Norte, estamos começando mais um programa no campo com vaqueiro, nessa manhã gostosa de domingo e uma manhã chuvosa meu amigo, pois é, chuva é benção de Deus, como eu costumo dizer, todos os domingos com as bençãos do Senhor Jesus Cristo e a sua audiência, o nosso programa fica bem melhor, e hoje está muito melhor com essa chuva caindo aqui no nosso cenário, esse clima gostoso de chuva, clima bom de estar dormindo, mas não estamos não, estamos aqui para trazer muita música e muito papo bacana para você, que está aí aproveitando a sua folga e nos assistindo aqui através da TV Tropical, muito bom. Para darmos início ao nosso programa, o nosso convidado de hoje é eu, Lerviana, cantor, sanfoneiro e compositor, e está aqui com a gente, eu vou falar com ele agora, bom dia meu Lorde. Bom dia de vaqueiro, bom dia a todos que estão em casa, agradecer a você pelo espaço e pelo convite. Show de bola, meu amigo. E o Lerviana é de onde? Sou aqui da cidade de São Gonçalo do Amarante, mas atualmente moro na Zona Norte em Natal. Coisa boa, e você é cantor, compositor e sanfoneiro? É, eu canto desde criança, né, a sanfona veio depois que eu tocava teclado, né, tocava teclado barzinho, aí migrei para a sanfona há uns 5 anos atrás e estou aí na batalha. Então, de 5 anos para cá, está tocando sanfona e levando forró com o forvão aí, né? Isso, isso, isso. Aí faço umas musicazinhas também, né, umas composições, e estou aí na batalha no dia a dia. E aí, você toca só com trio ou com a banda? Como é que é o seu projeto aí? O projeto eu toco com banda, faço com banda e faço com triozinho também, perto de Serra na Zona Norte, Natal e toda a região. Vai levando forró aí para a turma. Se quiser com trio, vai. Se quiser com a banda... Depende do contratante, o contratante que pede, né? Aí a gente vai da forma que o contratante pede. Olha aí, coisa boa. Mas vamos começar esse domingo com muita música, porque o clima hoje está bastante agradável com essa chuva que está caindo aqui atrás. Vamos embora. Fazer uma música minha aqui, o nome da música é... O que eu sinto por você? O que eu sinto por você é amor Aqui dentro do peito, o que eu sinto por você é amor Tá difícil de viver te amando desse jeito Me diz agora o que é que eu vou fazer Se eu perder você, me dá uma chance Eu quero te mostrar Que eu sou o cara certo, pode acreditar Você brincou demais com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Você fez uma loucura no meu coração Deixou muita saudade e tanta solidão Assim, ó Mas o que eu sinto por você é amor Aqui dentro do peito, o que eu sinto por você é amor Tá difícil de viver te amando desse jeito O que eu sinto por você é amor Aqui dentro do peito, o que eu sinto por você é amor Tá difícil de viver te amando desse jeito Coisa boa, meu amigo! Eu, Leviana, aqui no Campo com Vaqueiro Essa é a composição sua? Isso! O nome da música é o que eu sinto por você Composição minha E eu faço outras também relacionadas à vaquejada, né? No dia a dia a gente vai pegando os temas e vai fazendo, né? Tudo pro compositor vira música, né? Isso, isso! Todos os dias a gente vai, pega um temazinho diferente e vai fazendo, né? A história vira música! Falando em compositor, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou trazer aqui Ele que já é figura ilustre aqui no nosso programa e já tem cadeira cativa É o compositor Cabeção do Forró Ele que vai falar um pouco também aí da moçada do Prêmio Cazulo Que aconteceu aqui na TV Tropical Chegou aquela fase de escolher as músicas Escolheram quem foi o ganhador E essas músicas hoje, elas estão sendo gravadas aí por diversos artistas em todo o Brasil E o Cabeção daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente no Campo com Vaqueiro Trazendo essas novidades aí pra gente Você falou de compositor, eu lembrei E você também me disse que já toca tem um tempo, tocava teclado Isso, eu comecei tocando teclado E depois foi pra sanfona E a questão da composição, é desde o teclado, desde a sanfona? Essa composição que eu fiz agora, eu fiz desde o teclado Mas você começou a compor quando tocava teclado? Quando tocava barzinho, eu fazia barzinho aí, ia compondo em casa, escrevendo Colocando umas palavras, outras ali, foi juntando, deu certo Hoje em dia eu tenho uma facilidadezinha boa de compor, né? Coisa boa E é bom porque aí você introduz suas músicas mesmo no seu repertório No meu repertório eu tenho, acho que umas 5 ou 6 músicas minhas Meus amigos, eu quero trazer pra você aqui agora um VT do SEV Club Esse lugar fantástico que a gente sempre grava Lembrando que tem 3 unidades, Praia Camorupim, São Gonçalo e aqui em Macaíba Confira aí as imagens Alô meu Lorde, o Vaqueiro da Sanfona por aqui Eu estou aqui no SEV Club, unidade e parque em São Gonçalo do Amarante E eu tenho um recadinho pra você Associe-se agora e garanta um mundo de vantagens Acesso imediato em 3 unidades, 3 parques aquáticos Unidade e fazenda em Macaíba, unidade e parque em São Gonçalo do Amarante Unidade e praia Camorupim e mais Super desconto na hospedagem do condomínio em Tabatinga e na pousada Paraíso Potigão em Macaíba Você e mais 5 dependentes SEV Club, um mundo de vantagens e lazer ao alcance de todos Alô meu Lorde SEV Club, lazer para toda a família Associe-se já e garanta só as vantagens que o SEV Club pode lhe oferecer E agora vamos de mais música Vamos nós Vamos fazer um forrózinho que a galera sempre curte no forró aí E essa já é consagrada, não é minha não, mas essa a gente deve conhecer Pois puxa o forró, meu Lorde Assim, ó Nos braços de uma morena quase morreu o belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião acesa, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado, debaixo tem o batom O copo de cerveja, uma viola na parede E o arrede convidando a balançar no cantinho da cama O rádio a meio volume Com cheiro de amor e de perfume pelo bar Vamos nós Olhando a esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira velha minha vela sela Ao lado do meu velho vapor de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando veita abelha A luva malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Eita, meus amigos, isso é eu, Leviana, aqui no Campo Com Vaqueiro Um dos nossos imensos talentos que temos aqui no nosso Rio Grande do Norte Pois aqui temos muitos talentos escondidos aí, né? Isso, isso Eu quero até deixar a oportunidade pra você, meu amigo Que canta, que toca, que compõe E quer estar aqui no nosso programa no Campo Com Vaqueiro Eu vou deixar o Instagram aqui, olha Entre já em contato com a nossa produção E você vai estar aqui cantando E contando um pouco da sua história, né? A gente sempre, não só o programa no Campo Com Vaqueiro Mas como a TV Tropical Sempre abrindo essa porta E dando oportunidades aí aos talentos do nosso estado Isso é muito importante É muito importante você Abrir o espaço E a turma que está começando, né? Que está na batalha, que não tem um sucesso Que almeja o sucesso Isso é muito bom Você dar essa oportunidade pra gente Que está começando E os novos projetos, Iula, como é que estão aí? Acabei de gravar um CD promocional, né? Pra agora pro São João Foi, foi sim Coloquei duas músicas minhas lá nesse CD Quem quiser conferir, vai lá no suamusica.com Procura aí, o Lerviana Vossa Roseira Ou então no Instagram Segue nós lá que tem o link lá do nosso CD Ah, então vamos fazer uma desse DVD aí? Vamos nós Eu me apaixonei por aquela morena Foi na faixa E ela tá tão linda Ah, linda que bancada Torcendo pro vaqueiro Derrubar o boi na faixa Agora o vaqueiro se apaixonou Casar comigo, moça linda Me dá seu amor Essa daí foi uma do CD Essa foi a primeira A primeira E a outra foi a que eu cantei O que eu sinto por você E as outras músicas foram de outros artistas? Músicas que tá na boca da galera aí Eu coloquei, né? Você preparando pro São João já, né? Isso, isso, isso E aí, a expectativa pro São João desse ano? Se Deus quiser A gente voltamos a trabalhar, né? Pós pandemia Graças a Deus Esse ano espero que a gente trabalhe muito Com fé em Deus Já tem alguns contratos fechados Toco muito fecha particular Graças a Deus, né? E já tem alguns, né? Olha aí Então quem quiser contratar A hora é essa Pode ligar Que tem algumas datas disponíveis O telefone aí Eu lhe pedi daqui a pouco Mas deixa agora O telefone pra contato é 999461143 Ou então segue nós no Instagram Eu, o Lerviano Oficial E entra em contato comigo lá Que tudo é comigo, né? Na verdade eu não tenho empresário Então tudo quem resolve sou eu Coisa boa Eu quero também trazer pra você agora Meu amigo aí de casa As novidades da Ponta Negra Fiat Uma empresa amiga do Produtor Rural Alô, meu Lorde Aqui quem fala é Felipe O consultor de venda da Ponta Negra Fiat Tem uma novidade aqui na Ponta Negra Viu, gente? Desconto de Produtor Rural Pra Toro e Estrada E também um lançamento Fiat Fastback Ele com versões a partir de 129,990 Venha conferir aqui esse novo carro Que bacana, meus amigos Essas são as ofertas aí da Ponta Negra Fiat Aproveite, vá lá Faça um test drive Faça uma visita sem compromisso Eu tenho certeza que você vai se agradar De algum dos carros lá na Ponta Negra Fiat Um abraço a todos E eu venho conversar mais um pouco Com meu amigo, eu, Leviana Ele que é cantor, compositor E sanfoneiro de mão cheia Meu Lorde, todos nós temos uma inspiração E você, qual a sua? Quem é o seu artista preferido? O seu artista que você admira? Meu artista preferido que eu admiro Você se inspirou? É, Vicente Nery Eu sou muito fã dele E pretendo um dia conhecer ele pessoalmente E a gente cantar umas músicas juntos Mas a pessoa que eu me inspirei realmente no forró Foi Vicente Nery Que bacana Pois enquanto vocês não cantam juntos Você canta só E aí Legenda Adriana Zanotto Mas eu peço a você, não sai daí não, eu volto já Eita meus amigos, voltamos, foi mais rápido do que eu pensei, pode ter certeza, deu tempo ir aqui tomar uma aguinha, tomar um cafezinho E agora como vocês estão vendo, além do nosso convidado de hoje, que é cantor, sanfoneiro e compositor Eu Leviana Eu trago para vocês como prometido, nosso amigo Cabeção do Forró, um dos maiores compositores que temos aqui no nosso estado E em todo o Brasil, esse cara que esse cantinho ali dele já está guardado aqui Porque vocês já viram ele com bastante frequência aqui no nosso programa E hoje ele está aqui para nos contar as novidades daquele prêmio casulo que aconteceu aqui na TV Tropical Onde revelou diversos talentos, diversas canções maravilhosas E o Cabeção está aqui para falar um pouco do andamento que esse projeto vem dando, né Cabeça? Bom dia meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez Mais uma vez, eu me sinto em casa, né? Porque estar aqui com você é uma maravilha, quero dar bom dia a todo o meu Rio Grande do Norte, todo o Brasil, o mundo, né? Verdade Cabeça O mundo, a internet hoje leva a gente para o mundo E vim aqui falar mais uma vez dos meus projetos, do nosso projeto da Tropical, que é o prêmio casulo Pois é, me conta aí como é que está o andamento daquele primeiro prêmio casulo que aconteceu aqui, que foi sucesso, né? Você sabe que teve, você falou há pouco tempo, teve as escolhas, teve nerd Pois é As músicas foram escolhidas, o processo das seleções das obras Então foram seis escolhidas para seis cantores gravarem, seis cantores de nome E as seis músicas estão gravadas, né? Já estão gravadas, né? Estão gravadas, né? Estão gravadas, né? A gente vai só marcar a data de lançar o EP como foi prometido Que é o prêmio do compositor, é receber a sua obra por um cantor de nome Seria interpretada por um cantor de nome, né? Então agora a gente vai só, breve, breve, no seu programa aqui na TV Tropical A gente vai anunciar a data de lançar o EP do prêmio casulo Olha aí que bacana Cabeça, e como foi essa experiência? Porque eu acho que você ainda não tinha realizado, né? Um concurso como esse para escolher talentos aí onde a gente não imagina E brotam ali talentos como esses meninos aí que fizeram essas canções Me surpreendeu porque o nível está alto de compositores do nosso estádio Que não tem oportunidade E através dessa oportunidade que a TV Tropical, né? Nos deu, me deu para mim realizar o sonho que eu tinha de ajudar a quem tem um sonho Eu fiquei feliz por saber que nós temos talento de Roma E a gente já está na preparação, né? Do segundo prêmio Pois é, isso que eu ia perguntar E vocês têm expectativa de fazer uma segunda edição desse prêmio? É, já está sendo Foi sucesso, né? Foi sucesso garantido Primeiro prêmio casulo de compositores aqui da TV Tropical Isso a gente está mostrando aqui e é fato Então, com certeza vocês vão fazer outras edições O Ranieri, né? O Ranieri Andrade, né? Com toda a direção da TV Tropical Já está ajeitando as datas Que a gente, para começar o início do segundo prêmio Mas primeiro, a gente só vamos lançar quando entregar o EP Entendi Certo? Quando o EP estiver todo prontinho, que é das seis músicas É, entregando o EP aos artistas, né? Aí a gente lança a data do segundo prêmio Já marca a data Entendeu? Então você compositor aqui do nosso estado Fique atento aí, fique ligadinho Na TV Tropical Que os meninos vão estar divulgando aí a data A data Em breve Da segunda edição do prêmio casulo de compositores aqui da TV Tropical Outra coisa que eu quero frisar É... Às vezes Você pode até imaginar A demora, né? A demora de entregar Um... Prêmio desse Porque você sabe que não é fácil, né? Tem o processo de gravação Tem o processo de saber a data daquele artista Né? Aquele artista O Edir Vaqueiro O Edir Vaqueiro ali em seu apresentador Ele é... Tem sua vida particular, né? Tem a sua... Tem as suas... Suas terras Outras obrigações, né? Seu aras pra cuidar, né? Tem a sua vida pessoal, como eu já falei Então não é fácil Tem a segunda-feira o artista recansado Então, um prêmio desse que eu fui até audacioso de prometer ao compositor Um artista gravar sua música Que é um prêmio que é melhor do que dar dinheiro, né? Certeza Que é aquele compositor que... Imagine... Que tem um som e de repente ele vê um artista de nome Né? Gravando sua música Então eu tive essa ideia Mas sabendo que não é fácil Por causa das datas dos cantores A logística, né? É demais, é demais Então isso... Leva tempo Mas graças a Deus É... Quem tem credibilidade, né? Deu certo, né? Deu certo E a gente tem que agradecer a Deus por isso Verdade Meu amigo, eu peço a você um instante de cabeça Porque eu tenho um recadinho aqui pra dar pra você aí de casa Olha, o Caba trabalha tanto, meu amigo Pra conquistar o seu bem E hoje no mundo que estamos E hoje no mundo que estamos, na sociedade que estamos Com muitos assaltos, muitos roubos Você que tem sua moto, tem seu carro, tem o seu caminhão E quer protegê-los Pra não passar por esse constrangimento de roubo, de assalto A SOS Rastreamentos é a solução Meu amigo Alanzinho vai trazer um recadinho pra você aí E olha o Alanzinho do povo passando mais uma vez aqui no No Campo Comboqueiro Pra deixar o meu recado, dizer que eu uso e recomendo a SOS Rastreamento A maior empresa de monitoramento veicular norte e nordeste do Brasil Nós já recuperamos mais de 1.500 veículos E sem nenhuma reclamação no Procon Basta você ligar ou passar um WhatsApp agora 991-9165-65 A primeira mensalidade Apenas para o dia 10 de maio E a taxa de instalação é zero Você liga o WhatsApp pra esse número que está aqui E você já vai concorrer no próximo Dia dos Pais A uma moto zero quilômetro pra você Cliente da SOS Rastreamento Basta você pagar a sua mensalidade em dia Então não dê chance pra ladrão Ligue, eu passo o WhatsApp agora 991-9165-65 Eu falei 991-9165-65 E não dê chance pra ladrão Porque SOS Rastreamento é e sempre será a solução Pois é meu amigo, não passe por esse constrangimento Quer proteger sua moto, seu carro ou seu caminhão A SOS Rastreamento é a solução Já disse meu amigo Alain Um abraço meu Lorde Agora eu vou voltar aqui cabeça Pra nós falar mais um pouco Desse cara que é um compositor de mão cheia E do Prêmio Cazulo que a gente estava falando né Você disse que as músicas Que não foram escolhidas Não vão ser descartadas Você pretende fazer um trabalho com elas futuramente Eu tenho cantores que eu tenho lá 60 músicas Então aquelas músicas não são descartadas Descartadas, elas não são jogadas É igual as músicas do Prêmio As boas eu estou sempre olhando, ouvindo Então o compositor que mandou Ele não foi escolhido Mas a música dele não será descartada Olha aí, sem tristeza não Sua música está ali no cantinho Logo logo o cabeção vai lá Puxar ela pela orelha E bota aí A música vira um sucesso A minha editora tem esse papel paralelo Ela é parceira da TV Tropical No Festival Cazulo Mas nós estamos aí A toda hora viajando Eu estou viajando com compositores novos Os meninos novos que estão no mercado Estou levando eles Para cada canto do Brasil Já comecei o ano passado Esse ano já estou marcando datas Para compositores novos se inscreverem Às vezes a sua música não dá 100% Mas com o talento de outro artista Que soma dá 100% Pois é, meu irmão Parabéns pelo trabalho aí da editora, né? É melhor você ser dono de 50% Do que ser dono de 100% Que não dá nada, né? É verdade, cabelo Não é assim? Verdade mesmo Meus amigos Fim de semana que passou A gente foi até a cidade de Montanhas Ao Parque Manuel Januário Mostrar um pouco de tudo que rolou Na vaquejada de lá E esse fim de semana Meu amigo Silvio Eduardo E a turma do Jornal do Vaqueiro Foram até a cidade de Cearamirim Lá no Parque Lorival Pereira E ele agora vai mostrar para você aí Os momentos bons dessa vaquejada Que é uma das maiores que temos aqui No nosso estado Onde aconteceu Uma etapa do circuito Assovarna de Vaquejada Que também é um dos maiores circuitos Que temos aqui no nosso estado É contigo, meu lote Silvio Olá meus amigos Bom dia a todos vocês Que estão aí Através do No Campo com Vaqueiro Chegou a hora do momento Jornaldovaqueiro.com.br Neste final de semana Nós estamos na vaquejada Do Parque Manuel Januário Em Montanhas No Rio Grande do Norte Aqui é etapa do ranking Jornal do Vaqueiro Cavalo Atleta de Vaquejada Pontoando e premiando Os competidores Foram inscritos Quase mil inscrições Nessa prova E teve uma premiação De quase 100 mil reais também Para os competidores E agora vocês acompanham aí Nas nossas imagens Um pouco do que aconteceu Neste final de semana Aqui em Montanhas No Rio Grande do Norte É isso aí amigos Gostaram das imagens? Na próxima semana Nós estamos de volta Trazendo o momento Jornal do Vaqueiro Direto do Parque Lorival Pereira Em Ceará Mirim No Rio Grande do Norte Eita meus amigos Olha aí que festa bacana Moçada de Ceará Mirim Correndo bui Tocando forró E tomando aquela geladinha Um abraço a todos Os organizadores Desse evento maravilhoso aí Um dos maiores Circuitos de vaquejada Que temos aqui No nosso estado Que é o Circuito Assovarde Parabenizar a todos Eu que sempre que posso Estou fazendo parte lá Estou competindo No Circuito Assovarde E essa etapa Que aconteceu aí No Parque Lorival Pereira Na cidade de Ceará Mirim Um abraço a todos Cabeça Estou vendo vocês dois aí São dois compositores Será que sai música dos dois? Será que sai um forrozinho aí? Rapaz Essa música não é minha Mas É com força Né? Eu tive a honra De gravar essa música E Todos os programas que eu vou Eu canto ela Porque É Um eterno amigo meu Que Deus o tema É Esnaldinho E eu amo essa música E Deus me deu o dom De compor E aqui e por lá Eu faço um arranjozinho Eu criei na boca Esse solozinho Eu vou começar E você faz Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Sou um velho sanfoneiro Lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim A minha casa já virou tapera Já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus Porque o meu sertão É tão castigado Morre o algodão Já não tem mais gado Morre as crianças E fome também Meu Deus Se eu não sei Enganar Te peço meu perdão Só queria Estou ver Se laje meu sertão Pra que o homem Possa cultivar E é assim que acaba a tristeza Lá da minha terra Nasce o algodão e o gado berra E a minha sanfona volta a tocar E é assim que acaba a tristeza Lá da minha terra Nasce o algodão e o gado berra E eu leviana Volta a tocar Essa música não é uma música É uma canção Isso é uma canção que São do Maestro Naldinho É do Maestro Naldinho Que o Zezo em seguida Colocou a voz E virou um hino nacional Lamento de um sertanejo É top demais essa música É Dela história Meus amigos Eu quero agradecer também Aqui aos nossos colaboradores Que são eles Cacá Escape Tudo em Escapamento Veicular E catalisadores Você vai encontrar lá Meu amigo Cacá Escape Serve Clube Lazer para toda a família Unidade Spraia Camurupim Unidade São Gonçalo da Marante Unidade Macaíba Ponta Negra Fiat Empresa Amiga Do Produtor Rural E SOS Rastreamentos Agradecer ao Eu Leviana Por ter vindo Tocar esse forrozinho gostoso Aqui na nossa manhã de domingo No nosso programa Obrigado meu irmão Obrigado cabeça Por ter vindo mais uma vez aqui Ao nosso programa Desta vez Tirar algumas dúvidas aí Sobre o primeiro prêmio casulo Que aconteceu E está prestes a se concretizar E é isso aí turma Chegamos ao fim De mais um programa Mas domingo que vem Tem mais Não esqueça não Se você perdeu Algum dos nossos programas Vai lá no nosso canal No Youtube No Campo com Vaqueiro Encontram-se todos Disponíveis lá Para que você não perca Nenhum deles Agradeço a audiência De todo o meu Rio Grande do Norte De todo o Brasil Domingo que vem A gente se encontra aqui Às 8 horas da manhã Beijo do Vaqueiro Da Sanfona Fiquem todos com Deus E para finalizar E o Leviana Vai puxar o fole E quem sabe Cabeção vai cantar Vai cantar o sucesso seu Dia de Vaqueiro Bora É Bora Era você e Cabeção Mas agora Vou assistir Meu nome Madrugada Não esquece O meu telefone Que feio Que feio Mas você Que é pra mim Que atende Fico de ouvindo A tua voz Por dentro Vai me consumindo Eu tenho que tomar Uma dose também Que feio No campo com vaqueiro No oferecimento De Ponta Negra Fito Empresa Amiga Do Produtor Rural Serve clube Lazer para toda a família SOS Rastreamento Não dê chance pra ladrão A SOS é a solução E Cacá Escape Tudo em escapamentos E catalisadores